Ah, vira de vaqueiro! Amor mas não sei amar Elas arrancam minha blusa... Minha boca se lambusa O vaqueiro tem açúcar Só de sentir meu cheiro Elas ficam malucas O vaqueiro tem açúcar Elas arrancam minha blusa E na minha boca se lambusa O vaqueiro tem açúcar Só de sentir meu cheiro Elas ficam malucas O vaqueiro tem açúcar O baqueiro tem açúcar